Música Cobrança de Vina Escanteia o Ceará, Vinícius na cobrança, tá aí o Vina, sai o cruzamento na pequenária, sobe no travessão, olha o gol, defesaça, sensacional, Cássio pegou, fez mágica, Vina cruzado, que lance de perigo Olha o Chu, puxa pro meio, trabalha na direita, Fabinho, Samuel Xavier na linha de fundo, cruzamento, Cássio manda pra entrada da grande área Entre a zaga e o meio de campo Chu, batendo pro gol, e é tiro de meta pra Cássio O jogador, ele vai tirar de letra, mas tem alguns jogadores que às vezes reclamam Brás, gol! Gol! É do Corinthians, Léo Nadal, na falha de Fernando Prás Parar com o Sobral pela direita Aí o Vina, Charles faz a ultrapassagem, de novo o Fernando Sobral, dentro da grande área, tentando driblar 3, bateu pro gol, Cássio salta Léo Chu Vina pede, bola pra ele, o Sobbs tá livre, bola tocada no meio, Rafael Sobbs deixou passar Fernando Sobral, bateu pro gol, bateu cruzado Léo Chu, cruzamento pro baixo Gol! É do Ceará! Gil contra Gira na boa o Chu Jogando com o pé trocado, aqui na direita, Chu na linha de fundo, cruzamento pro Vina Dominou Vinícius, Vina bate pro gol Chamando Luan Fagner se apresenta na direita Bola tocada no meio Ramiro ajeitou, bateu bonito no travessão! Seria um lindo gol! Lá vem Vina, acredita, bate colocado, Cássio faz a defesa! Gritando ali, o Cássio cruzamento na primeira trave, parando na cabeça do Gabriel Foca de cabeça pra dentro, chute de primeira no canto! O árbitro entendeu como vermelho, agora vamos esperar a decisão do Anderson Daronco que pode voltar com o cartão amarelo ou vermelho Vermelho, vermelho Vermelho Recuando com o Cássio Kelvin acredita Cássio tentou driblar Olha o vacilo do Cássio, hein? Que lance perigoso O Ceará pede um pênalti O Ceará autoriza Daronco Cássio é pegador de pênalti Cobrança de Fernando Sobral Partiu, bateu Gol É do Ceará Levantamento na direção do Jô Gil dominou, bateu pro gol Cássio expulso mesmo Recebeu o vermelho aqui Fim 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 Fim